E quem estiver procurando por um cursinho preparatório para o vestibular deve ficar atento a um projeto gratuito. Conta pra gente, Emanuel Pierin, boa tarde. Boa tarde, Gilberto Ribeiro. Os amigos do Balanço Geral, uma ideia muito legal há 12 anos existe e ajuda quem não tem dinheiro para pagar um cursinho terceirão, que muitas vezes é caro. E daí não tem como entrar numa boa universidade, como por exemplo a Universidade Federal do Paraná. Tem vagas abertas até 25 de janeiro, essas vagas estão abertas para as aulas começarem no dia 20 de fevereiro. É um curso solidário, paga só 40 reais de inscrição e tem acesso a aula o ano inteiro, de segunda a sexta-feira e também no sábado pela parte da manhã. Essas aulas vão acontecer na sede do Positivo do bairro Batel. Inclusive esse quadro aí de funcionários, de professores, usa por base o Positivo, o conhecimento dessa grande rede, conhecida rede em todo o Paraná, em todo o Brasil. E também a Universidade Tecnológica do Paraná vai oferecer esses cursos, essas aulas. Eu vou dar para você que está em casa, que se interessou, o telefone para você entrar em contato e conseguir informações sobre a inscrição. Vai ter um teste, são dois testes, um de conhecimentos e um outro teste com assistente social para ver se a família tem mesmo direito ou não. E o telefone é o seguinte, 32-34-23-63. Repito, 32-34-23-63. A expectativa é que 360 vagas sejam preenchidas para quem não tem dinheiro, mas quer ser alguém na vida, quer passar no vestibular.